O coronel D'Alto Bezerra, a lembrança maior das grandesas de Juazeiro do Norte Nós perguntamos ao coronel o que significa a cidade de Juazeiro e o Padre Cício para o coronel O Juazeiro e o Padre Cício se confundem É uma só pessoa, é um só espírito, é uma só inteligência, é uma só devoção Esse povo inteiro do Nordeste vem rezar aqui em função da imagem do Padre Cício para rever o Juazeiro que ele mesmo construiu Por isso é a alegria, é a devoção, nós estamos sempre agradecendo neste ano do centenário Aquele que realmente fundou a cidade, o Padre Cício Romão Batista Muito obrigado, coronel D'Alto Bezerra, a lembrança maior da cidade de Juazeiro do Norte Muito obrigado